As eleições 2023 do CAU já estão aí! Nesta terça-feira, dia 10, vamos escolher os conselheiros estaduais e federais que vão representar todos os arquitetos e urbanistas do Brasil. A votação será 100% online. Veja como votar! Você vai acessar o site votaarquiteto2023.com.br Para acessar a área de votação, clique em entrar com gov.br utilizando o número do CPF e sua senha da plataforma gov.br Você já estará automaticamente na página de votação do CAU. Escolha sua chapa na lista e vote! Se preferir, você tem a opção de escrever o nome da chapa. Depois, confirme seu voto na próxima tela. Você poderá salvar e imprimir o comprovante. O resultado da votação estará disponível a partir das 2 horas do dia 11 de outubro. Lembre-se, o voto é obrigatório para todas as arquitetas, arquitetos e urbanistas com menos de 70 anos. Chegou a hora de você fazer a diferença! Seu voto é fundamental! Eleições CAU 2023. Processo seguro, transparente e democrático. E aí E aí E aí